Em 1989, minha mãe faleceu. Aí, em 1990, a gente se mudou para Porto Alegre. Aí, aos 10 anos, a gente era menino de rua em Porto Alegre, a gente era bem rebelde, fazia algumas bagunças. Andava em grupo, né? Entre mais ou menos 5 ou 6 guris, a gente andava pela estrada, às vezes fazendo bagunça, batendo algumas crianças que não tinham nada a ver com a história, assim, a gente gostava de fazer zoeira, né? Fazia bastante bagunça. Até que a gente teve envolvimento com... cheirando cola, né? Cola de sapateiro que se comprava no material de construção. Então, dali pra frente, a gente teve uma vida, assim, diária de uso contínuo de... ou cheirar cola, ou cheirar tíner, ou éter, algo do tipo, assim, que nós achava que era algo prazeroso, né? Mas, na verdade, não tinha nada de benéfico, assim. Cheguei a ficar bastante fraco, bem magro, rosto bem chupado, assim. Tive a ossada aparecendo bastante. A gente não tinha acesso à água. Foi um período bem difícil em Porto Alegre. A chegar de... a ficar, assim, bastante dias sem tomar banho, sem escovar os dentes também. Devido ao meu pai ter uma... uma vida de alcoolismo muito forte, então a gente não tinha comida em casa. Então a gente ia pra rua, às vezes pedir nos prédios, ou pedir na padaria, cuidar de carro. Então, era assim, um momento que foi bem complicado, porque a gente vivia na rua, então a gente pedia comida, às vezes ia numa lanchonete pegar resto no lixo também. Foi, assim, um momento complicado durante a minha adolescência, até dos nove aos catorze anos. Então, depois dos catorze anos, eu vim morar aqui em Santa Catarina com o meu irmão. Logo aos dezesseis anos, me apresentaram a maconha, né? Com dezesseis anos, comecei a experimentar maconha, eu não gostava muito de beber, não achava... não achava nada legal beber, mas... aí então comecei a ter prazer em fumar baseado com os amigos. A princípio, assim, foi... final de semana, daí às vezes à noite, até que chegou um momento que daí aos dezoito anos, trabalhando em obra, a gente fazia o uso contínuo, de manhã, de tarde, de noite, todo momento, toda hora. Não tinha hora nem lugar pra usar, assim, a maconha. Depois que eu tive a minha filha, morando já num apartamento bom, tava com um emprego bom, daí eu estudando à noite, aí todo final de semana nós íamos pra um bar que tinha do outro lado da rua, na frente da escola. Aí ali alguns colegas disseram, ah, vamos pegar teu carro, vamos lá comprar um pó e tal, daí então ali eu tive a experiência com a cocaína. Aí depois de três anos, chegou um dia, a gente tava cheirando, aí mais perto da madrugada, ele disse, ah, vamos lá pegar mais. Daí ele veio assim, ó, não tinha pó, só tinha crack, daí veio com a mão cheia de pedra, assim, aí eu disse, ah, já que tô bebão, loucão, então agora experimentar isso não vai ter problema. E aí, ali da primeira pedra, no primeiro pega, viciou total. Daí eu comecei, até eu tinha maconha em casa guardada, eu vendia maconha pra comprar o crack, e justo nesse mesmo período, eu tava de férias num serviço que eu trabalhava na empresa de ônibus da Palhoça, na mecânica, comecei a ter bastante uso do crack, né, a partir deste momento, então eu fiquei cinco meses assim, usando o crack diariamente, acabei que eu perdi o meu emprego, mas, ah, arrumei outro serviço de servente, aí com o dinheiro do seguro-desemprego e com o dinheiro que eu tava de servente, eu gastava de em torno de mil e novecentos reais por mês, em 2007, com o crack. Já não comia muito, já, não almoçava, não jantava, só comia um pão, algo assim, bem supléforo. Aí eu emagreci bastante, cheguei a perder uns 18 quilos, aí eu levava a comida pra minha filha que morava com a avó dela, às vezes de madrugada eu ia até bater na janela pra pedir a comida de volta pra ir trocar na boca de fumo. Eu ia ter, assim, um período bem complicado nessa fase aí. E aí E aí E aí